Salve, leques de boas! Espero que todos vocês tenham tido uma ótima ceia de Natal e que tenham ganhado os melhores presentes! E se não ganharam presentes materiais, que tenha sido amor e fraternidade, sua família, coisas maravilhosas! Que o Natal é isso, gente! O Natal é o... é o nascimento ou o renascimento de Cristo? É um dos dois, eu não lembro. Mas eu lembro que é uma época de muita felicidade, paz, amor, esperança. Espero que tenha sido muito bem comemorado com seus familiares e que vocês tenham tido um momento com tudo de bom. Porque Natal é isso, é amor, eu vou falar de novo o que eu acabei de falar, então vamos continuar pro vídeo? Eu não sei se vocês ainda estão na época, assim, na idade de ganhar presentes. Eu, por exemplo, não estou. Eu tô na época de dar presentes e vou dizer uma coisa pra vocês. Apesar de dar presentes ser uma coisa muito boa e que deixa você muito feliz, receber continua sendo muito melhor. Mas tem algumas pessoas que, entre receber presentes e nada, olha, gente, não sei o que elas seriam escolhido. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Os piores presentes de Natal já recebidos por uma pessoa. Inscrito delicioso, não precisa de notificação pra saber que tem vídeo de todo dia às três. Já chega dando like, fazendo comentário. Eu sei o que vocês bateram o olho e notaram. Renan, que cenário é esse? Os mais novos devem estar se perguntando, porque os mais antigos eu tô ligado que já sabem. Rapaziada, esse aqui é o meu cenário antigo. Esse aqui é o meu setup antigo. Eu estou na minha casa em Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Estou aqui passando os feriados com a minha família. Então, obviamente, estamos com o setup antigo de volta. Olha que nostalgia, né? Não tô nem com o pop filter aqui desse microfone que tá lá em São Paulo. E estou usando o notebook para fazer qualquer outra coisa. Porque, obviamente, apesar de termos feriado e essas coisas todas, eu não tiro feriado para vocês, porque eu amo vocês. Coraçãozinho, ó, coisa linda. Quem me segue no Twitter e no Instagram já sabia. Então, as minhas redes sociais estão aí embaixo para você seguir. Arroba Renan Souzones, os dois. E agora, vamos falar sobre Natal. Mais especificamente, sobre presentes de Natal. Eu vou mostrar para vocês agora os sete piores presentes de Natal já recebidos. Eu tirei eles de uma página, que o link vai estar na descrição. Vamos começar com o primeiro caso, que é o caso do brinquedo de montar. Para quem não sabe, o brinquedo de montar é um brinquedo que você monta. Valeu, falou. E aqueles brinquedos de criança, mas criança pequena mesmo, bebezinha, um, dois, três anos, que você bota o bloquinho no espacinho do bloquinho, você bota o circulozinho no espacinho do circulozinho, o quadradinho, o triangulozinho, e vai fazendo comiquinha de madeirinha, coisa mais amada da minha vida. A menina ganhou um conjuntinho de montar com peças de madeira. Bonito, bacaninha, coisa e tal. Olha só, gente, que coisa mais maravilhosa, né? A caixa dizia idades de dois a quatro anos. A menina tinha quatorze. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas a média de idade do meu público geralmente está ali entre os quatorze anos. E, gente, vocês gostariam de receber um brinquedinho de montar ou vocês prefeririam não ganhar nada? Porque, assim, a gente vai dizer que é melhor que nada, mas você vai precisar guardar o brinquedinho de montar em algum lugar, ocupando espaço. Você vai... Mano, é um brinquedinho de montar pra uma criança de quatorze anos. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Conforme vocês viram, nesse caso aqui, vocês vão ver que tem muitos pais, muitos familiares sem noção na hora de dar presente. Vamos para o próximo. Eita, bati o olho e já vi que realmente falta noção até pros adultos. Porque no segundo caso, galera, eu vou contar a história pra vocês agora. Um belo dia, o rapaz disse que gostaria de conseguir cultivar uma barba igual a dele. Aí chegou o Natal, o tiozão estava lá todo arrumado, bonitão, e entregou o presente pro garoto. Quando ele abriu... Era a barba do tio dentro de um ziplock. Eu não sei o que é um ziplock, peraí. Tá, isso é um ziplock. Pelo menos ele arrumou o presente antes de entregar. Então você que reclama que não nasce barba, que não tem bigode, que não tem cavanhar, que não tem a coisa toda, já sabe. Pede pra aquele seu tio, que é lenhador, que sua o rosto todos os dias com aquele barbão desse tamanho aqui, que tá cheio de poluição impregnada na barba. Chega pra ele e pede. Tio, me dá um chumacinho de barba aí pra eu cultivar e mostrar pro pessoal que eu tenho o barbão do caramba. Ele, mas é claro, filho, mas não se esquece de pedir no ziplock. É importante, higiene e tal. O terceiro caso tem o título de O Livro Revelador. Hum, não estou gostando do que eu estou vendo. A festa de Natal da família teve também a presença de amigos dos pais. Ai, meu Deus do céu. Quando não é só a família, quando tem amigos dos pais, aí é sinal que vai dar algum BOzinho, porque tem alguém ali sem noção, ou tem alguém ali que não sabe de alguma coisa e vai fazer algum comentário. Vamos ver. Um deles deu de presente para o rapaz um livro chamado Sabendo Lidar Com Pais Adotivos. Só que o rapaz, um adolescente, não sabia que era adotado. Eu falei que é da BO interna, senhor interna. Bom, vamos olhar pelo lado bom. Um segredo tão importante assim foi mantido durante anos, porque o menino já era um adolescente. E bem, agora ele finalmente sabe a verdade. Né? Então, é Natal, gente. Vamos se perdoar um pouco. Cara, que situação. Quarto pior presente. O cidadão deixou uns jogos de videogame no quarto da mãe. Ela viu e achou que o pai tinha comprado para dar de presente. Então embrulhou e colocou junto da árvore de Natal. Ah, não. O rapaz acabou ganhando de presente seus próprios jogos de videogame. Mas também você não colabora, né? Você deixou os videogame no quarto da sua mãe. Em cima da cama dela. Meu parceiro, os nossos pais não têm a menor noção dos jogos ou mesmo dos videogames que a gente tem. Ah, mas foram eles que me deram. Não interessa, eles só dão para você ficar feliz. Ó, tá aí, pega o videogame, agora cala a boca e me deixa trabalhar em paz aqui. Ou fazer outras coisas. Por que você deixou os jogos em cima da cama da sua mãe? Você pediu para ganhar o quarto pior presente da história da humanidade de Natal. E a mãe ainda embrulhou com a melhor das intenções. Então... Ah, eu adoro essas situações constrangedoras. Mas podia ser pior, viu? Podia ser comigo. Quinto, vergonha e meia. Não. Pera aí, antes de eu começar a ler isso aqui, deixa eu fazer, por favor, um apelo. Se você ganha muito presente ruim dos seus familiares, bota pausa o vídeo agora, nesse momento aqui, e manda para eles, que eu vou mandar agora uma mensagem diretamente para você familiar que presenteia com meia. Não faça isso. Isso é um descaso. Você sabe qual é a expectativa da criança ou do adolescente para o Natal? É receber algo que eles não podem receber durante o ano inteiro. Eles querem receber algo caro, de boa qualidade. Ou seja, todo ano você fica enrolando essa pessoa e dizendo Não, no Natal eu te dou tal coisa, Natal eu te dou tal coisa, Natal eu te dou tal coisa. Chegou o Natal, dê a tal coisa. Não dê uma meia. Por favor, cara. Sério, presente alguém com meia, mano. Meu Deus, é pior que injeção no olho, cara. Fica aí um apelo do canal Roy Station, não presentei ninguém com meia. E agora que eu fiz isso para você, meu parceiro, você pode dar um like no vídeo aí, se você não deu ainda, né? Não custa nada, mano. Já assistiu até aqui, vai. Dá o likezão aí. Aí você não ganha meia no Natal. Quem der like não vai ganhar meia no Natal. Do ano que vem, porque já passou desse ano. No Natal da família, a tia do rapaz deu meias de presente para a avó. Meias compridas e coloridas, daquelas que a gente vê bastante em festas de gente que comemora o Natal no inverno. Tá, a tia do cara deu meia para a avó dele e eram umas meias bem compridas. Ah, de repente, sei lá, a avó gosta desse tipo de coisa, a avó gosta de negócio de lã e tricotar, não sei. Eu acho que não foi tão ruim assim. Só que a avó tinha sofrido um acidente alguns anos antes e precisou amputar as pernas. Não dê meias de presente de Natal. Esse é um apelo do canal Rua Station. Por favor, não dê meias de Natal para ninguém jamais. A mulher não tinha perna. E ela recebeu uma meia, cara. Número 6, a marca da freada. Eita, rapaz. A família da menina faz um amigo oculto todo ano no Natal. Naquele ano, foi a tia que sorteou a moça. Na manhã do dia 25, a jovem foi abrir o presente e viu que ganhou um suéter. Aí ela olhou direito e embaixo do suéter tinham as calcinhas da tia com marca de freada. Você sabe o que significa, não é verdade? Aparentemente, a tia estava embalando presentes e separando a roupa suja ao mesmo tempo. Para quem não entendeu o que é marca de freada, deixa eu falar da forma mais family friendly possível para o YouTube não restringir minha monetização. Marca de freada é como fica a sua cueca ou a sua calcinha quando você está com muita vontade de ir ao banheiro e aí você acaba não conseguindo segurar até ir no banheiro e acaba fazendo o que tem que fazer na sua cueca ou na sua calcinha. E aí fica uma marca e essa marca é chamada de marca de freada. Entendeu? A menina recebeu isso de presente de Natal. Ok, é hora de terminar essa lista com uma história feliz. Então contemos a história da moça que ganhou 18 meias no Natal. Meu Deus, já me deu um refluxo isso aqui. Não apresentei com meias, uma campanha Rua Station. A cada pacote que ela abria ficava mais chateada. Obviamente, com vontade de se matar também, eu acho. Enquanto isso, o irmão abria brinquedos e games. A menina acabou indo chorar no banheiro. A mãe, então, foi atrás dela, mandando ela parar de chorar e voltar para abrir o resto dos presentes. E foi aí que veio uma caixa diferente. Era um laptop! Depois a mãe explicou que colocou um monte de meias junto da árvore de Natal só para a filha ter o que abrir, já que o irmão ganhou mais presentes, só que mais baratos. A menina, então, ficou até com vergonha do choro de antes e festejou de montão seu laptop novo. Não muda o fato que ela ganhou 18 meias. E o outro irmão ganhou videogame, bicicleta, brinquedo e os negócios todos. E aí, a menina ganhou um notebook, um laptop. Foi melhor para ela? Não necessariamente, porque ela ganhou uma coisa e se estragar essa uma coisa, ela fica com o quê? 18 meias. E se o menino estragar a coisa dele, qualquer coisa, tem videogame, tem bicicleta, brinquedo, esse negócio. E aí? E aí? Como é que vai ficar? A menina vai ficar lá chorando, limpando as lágrimas com as 18 meias dela? Não presentei com meias, é uma campanha no canal Waystation. Bom, pelo menos deu tudo certo e eu espero que no seu Natal também tenha dado tudo certo. E um anúncio muito rápido, tá rolando ali embaixo na descrição, primeiro link, a votação do vídeo mais engraçado do Waystation, da história do canal de 2014 até agora. Entre lá, vote lá, que nós faremos um especial no fim de ano, dizendo quais foram os vídeos mais engraçados da história do canal. Então vai lá, vota que é de graça. Um beijo no fundo do seu coração, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com esse vídeo aqui no lado, que eu garanto que ele deve ser muito bom, porque é o YouTube que tá recomendando e o YouTube não ia recomendar coisa ruim pra você, né YouTube? Então, tamo junto, abraço e Feliz Natal para todos!